Abertura Da no gol Vini Ele queria bater Boa Isso aí Mais uma Mais uma Go Mais uma Porra, porra! É a minha aí, caralho, é a minha! Acompanha, Diego! Segura! Segura! Isso, boa, boa! Ganhou, ganhou! Isso! Tá no gol! Ah, valeu Fred! Vai tudo, vai tudo! Vai ser nossa, é nossa, é nossa! Toca bola! Toca bola! Toca bola! Pronto! Valeu Fred! Boa Fred! Abre, abre! Vai lá! Vai lá! Boa! Boa! Boa Nenê! Boa! 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 Valeu! Boa! 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 Valeu, Vasco! Boa, pai velho! 1-7-0! 1-7-0! 1-7-0! Vai lá! Vai lá! Isso! Ô, Celso! Segura um pouco, Caio! Tá tudo aqui nas suas costas! Não, tá tudo nas suas costas! Não tô dizendo que a culpa é sua! A cara não sabe ouvir, mano! Vem, vem! Fecha a gente! Vem! Ele tá soltando todas! Vem! Gol! Gol! Curta! 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 Vai! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Tão final! Vai pra dedeiro! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Aê! Porra! Ô, Grino! Ô, Grino! Ô, Grino! Virou! Ô, Grino! Virou! É isso aí! Boa! Boa! Cuidado! Pode forçar! Não adianta! Primeiro, Thiago! Ele tinha que ter feito isso, mas sem o Arco! Vai pra lá! Ei, já tá! Bandeira! Ô, bandeira! Caramba! Recaixa, hein, caralho! Calma, caralho! Boa! 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 Calma um pouco, Caio! Volta, Caio! Segura um pouco! Tá jogando aí de ponta, caralho! Boa! 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 Música Silventear! Esquerda Silvia! Gosta alguém? Boa! 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 Tá com o jogo Pô de Deus mano Não sabe se posicionar no campo mano O cara não sabe se você não é um câncer Calma, não falando mal que chegou Porra, não fez nada Vamos lá, vamos lá, não chegou Vamos, 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 cúria Ô calado, reclama aí Ô, sua barreira aí, velho Ô, deixa a barreira aí, juiz Ô, juiz, tá muito perto Boa, calado Você falou, deu de turma Vem, caralho E o cara lá dá condicionado Tá bom Você chama os caras pra ver O jogo desse lado aqui é mais tranquilo Tá bom, tá bom, tá bom O jogo desse lado Você já viu, tá mais O jogo desse lado Vamo, vamo Vamo Oí, agora Agora Eu sou o progresso O time vai começar O time vai começar O time vai começar A gente vai ajustar o cara, a gente vai vir no primeiro jogo Vamos lá A gente vai entrar na segunda A gente vai entrar na segunda A gente vai entrar na segunda O outro bozóia lá Agora o bobeiro A gente vai entrar, quem vai ser? Aiii 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 Ela é possível, velho Tira Vai tomar no cu, velho Aiii 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 A comunicação de vocês também não tá boa 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 A comunicação de vocês também não tá boa